Música 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 Clandestine side line galera Nós ir mais uma vez com vocês, estou saindo aqui da estação De ônibus Porta Authority Porta Authority Música 15 minutos com clandestine é o melhor, e vídeo extra Nova Lábra Marche, diretamente de Baháten Vamos sair ali na rua ali Pra vocês verem Como é que é Tem um prédio do New York Times Pega ali pro rumo do Museu de Arte Natural National E não sei o que lá das quantas Deu uma treta entre os passageiros lá Porque os ônibus tem uma porta só E o cara encheu ele pra caralho Aí tinha uma lá no fundo que tinha que descer E praticamente quem tava no corredor Todo mundo teve que descer e depois subir de novo Olha os prédios Ontem tava nevando, hoje tem sol Beleza Essa aí é a estação do ônibus Olha lá, aquele é novinho Olha lá Na minha época a gente chamava isso aí de pau de arara Não sei se tem esse termo ainda A gente chamava ela pau de arara Só que a respeito dos carros é muito top Os carros deles aqui é bem filé Os ônibus deixa a desejar Televisão pra todo lado A polícia já Uma coisa boa também que eu vi aqui Que a polícia tem pra caramba Tem muita, muita polícia Assim, em todo canto Aí você vê uma viatura, um policial Então assim, o policiamento deles aqui é bem forte Tem outra aqui Tem uma do lado de lá Tinha uma outra ali atrás Olha galera, aqui é dentro da estação Tem essa parte aqui que é bem legal Deixa eu mostrar pra vocês ali Olha lá Praticamente os ângulos Daquele ângulo lá Cruzando com esse daqui A pessoa fala lá na parede de lá Quem tá do lado de cá consegue escutar direitinho É bem legal É bem legal, olha lá Praticamente ela tá falando Com aquilo ali Tinha um professor com a escola aqui Que ele tava explicando aqui Que o modo desse arco aqui Ele cruza as vozes E escuta parecendo que tá falando no alto-falante É bem legal Vai lá, outra vez Eu vou fazer o teste aqui Praticamente ela vai ter que falar do lado de lá Não sei se vai dar pra escutar direito A moça tá lá do outro lado de lá Praticamente ela vai ter que falar do lado de lá Mercadinho gastronômico agora Mercadinho gastronômico agora É o Crustin lá da Itália Esse é o tanto de táxi, né Hoje o caminhão eu vi que não tem muito Porque é domingo, né Hoje é domingão Mas eu vi uma coisa que eu achei Eu acho interessante Tem muitos deles aqui, né Eu aproveito aqui um parado ali Vou lá filmar Aquele ônibus colástico lá Olha aí lá Acho muito top eles, né Esse outro aí que faz uns giros turísticos aqui dentro, né Top, ó Essa aqui é a Lexington Com a 43ª Olha só a panca desse busão São muito antigos, né Esses aí eu acho eles top, viu Acho muito massa Saídinha de emergência Olha aí que show Não é muito antigo não Que a parte da frente dele Não é daqueles velhos não Não é daqueles Famoso ponte do Brooklyn, né Tá aí pra vocês aí Galera do canal Grande do estilo Tchernel Olha o navio lixão lá Sucata, né É, agora eu ia sair aqui E passar por cima dele a pé, né Dá pra passar a pé por cima dele Dizem que é mais bonito Durante a noite, né Olha como é que tá de neve aí Eu tava prestando atenção do lado de lá Onde tá o Onewood Trade Center, né Ali onde tava as torres gêmeas Que imagem que esse povo tinha daqui, né Quando aconteceu lá o O atentado, né Que visão que esse povo deve ter tido daqui Isso aqui é igual lá na Europa Na Europa tem muito isso aqui Achei que não ia ter pra cá Pra esses lados, mas tem também Geralmente isso aqui é pra selar o amor Dos casalzinhos, né Vocês tão vendo ali, ó O nome do casal, ó 2017 2017 Olha lá lá embaixo também, ó Ele escreve o nome do cadeado Vem aqui e coloca ele aqui, né Dizem que é pra selar o amor, né Aí a prefeitura vem cá em Rankers Vai lá e separa Todo mundo pronto aí? Canal Clandestino Channel Hoje nós vamos levar vocês lá no topo do mundo, ó O bagulho é alto pra caralho Também no... Aí, ó One World Trade Center Levar vocês lá... Lá em cima, velho A altura disso Não sei quantos andares são não, mas Acho que o bagulho é muito alto, né Vamos lá gastar aqui esses 40 conto Que é 40 pilão pra entrar aí dentro Pra subir lá em cima Ou melhor, 65? Como é que é isso aí? Se tiver um Mastercard Blackboard Se tiver um Mastercard você gasta mais caro, né Vamos lá, vamos entrar lá dentro Pra gente subir nessa torre Olha aí, é o World Trade Center 1 Adulto 37 Eu tava ali na ponte do Brooklyn, né Esperando daí escurecer pra filmar de noite Que é muito mais bonito, obviamente Ali tem a segurança O bagulho parece que tá entrando no cinema Olha aí, que doideira O bagulho parece que tá entrando no cinema Olha aí, que doideira É, 40 conto, mas Provavelmente tem que fazer o bagulho filé, né We are just moments away From watching history live on our air One World Trade Center spiral Vamos continuar ali, parece que é uma caverna, olha que doideira. É sobre estar no top do maior edifício da América. A fundação é rock, mas para mim a fundação é para as pessoas que colocam isso. Tem que ser show mesmo, caralho, paga 40 cor pra subir nessa bosta aí. E aí? É muito legal. Eu acho que nós ficamos com a primeira vez. Porque eu estava um pouco nervosa sobre a caixa, eu pensei que provavelmente vai haver muita gente. Mesmo que eles dizem no Facebook, que é um pouco, e é uma coisa que é worth isso. Mas como quem? Ah, não é de verdade, mano? Que doideira, bicho! Muito louco! Muito, muito, muito show! Isso sim que é um elevador, hein? Oh, sim! Welcome to One World Observatory! Oh, yeah! Come on in! Show is gonna begin! Right this way! Thank you! Alright, we good! Okay, Angel, run it there! Got it! Dynamic, diverse, and ever-changing. The city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. Music 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 Doideira, né? This is really dope! Music Vai ficar uma boa recordação isso daqui. And highlight uma boaもう irá Seis ... ... Abertura 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 Wow E agora, nós convidamos você para entrar em One World Observatory através das portas da sua direita, onde um espectáculo 360-degree view da cidade está chegando direto abaixo de você. Que apresentação mais violenta! Hã? Eles ainda colocam essas cortininhas aqui pra dar aquele drama ainda, né? Muito top! Muito, muito, muito show! E aí galera, aqui em cima tem um restaurante e... Se quiser comer e ir jantar, né? Ou comer alguma coisa aí com essa vista aí, né? Vai custar uns dois rins aí, mas... Vale a pena, né? Olha só que vista doida! É só que não, tem lá embaixo também, né? A gente vai descer lá embaixo ali, né? Pra filmar lá embaixo, olha! É uma mapa, mais importante do 4km.... Só... Essa é a parte dos 3m2... Essa é a visão de uma parte aí, ó. A estrada embaixo lá, né? Só pra vocês terem uma ideia Já esses prédios Já são altos eles aí 102 andares A estátua da liberdade ali Olha lá a estátua lá Galera é impressionante A vista é impressionante Aos prédios do lado Estátua da liberdade ali Olha como eu falei aí nos outros vídeos Essa cidade de noite ela é mágica Não tem igual não E se eu não me engano Ali é o Brooklyn Bridge É galera Bem no meio ali é onde é o museu Esse triângulo parece um queijo É o museu E lá é a ponte do Brooklyn Vamos ver as lojinhas aqui Tem uma lojinha, tem restaurante Negócio bem A gente desvende as lembrancinhas aí Deve custar o oi da cara A gente desvende as lembrancinhas aí Obrigado. Vamos ver a parte, a saída final deles aqui como é que é, olha só. Acho que sai por debaixo do shopping, tem tipo um shopping center aqui. Vamos filmar aquela muriçoca ali. Não sei nem que marca que é isso. Veladeira, né? Tá uma garoinha de... Aquelas bem fininhas, né? Prédio da, acho que é Paramount lá. Rádio Rock Café. Bandeirona ali. Achei esse cor aqui debaixo que não vai dar, só vai molhar a câmera todinha, hein? Vai dar não, hein? Outra coisa que eu prestei atenção que tem muito aqui, cara, mas tem demais na conta, tem lotado, 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 é brasileiro, velho. Tem brasileiro demais aqui, mas demais mesmo, né? Aí, ó. Mandestino diretamente da Times Square, levando aí na telinha do seu celular, computador, televisão, sei lá o que mais. Tem imagenzinha só de Zoas mesmo, né? Aí. Bom, que depois eu até guardo como recordação, né? Os vídeos, né? Como se diz, né? Todos os dias que a gente vem em Nova York, né? Então... Fiquei de recordação pra mim também, né? Um momento legal. Uma... Como eu falei no primeiro vídeo que eu vim aqui, né? Era uma das minhas... Sonhos, né? Projetos de vida. Vim conhecer esse lugar, né? E tamo aí, ó. Como se diz, né? Sonhos, a gente passa por papel, vira projeto. Projeto, a gente batalha em cima, né? E... Vamos correndo atrás pra fazer virar realidade, né? Que é assim que tem que ser. Como eu falo sempre, né, galera? Acreditando... Se você não acreditar em você mesmo, quem que vai fazer isso por vocês, né? Então... Lá do Goiás, nosso lá, pé de toddy, né? Como a gente era. Tamo aí, ó. A gente não é rico nem nada, mas... Deus dá sempre aquela possibilidade, né? Obviamente a gente tá sempre correndo atrás. Tá aí, galera. Mais uma vez vim com vocês. Icam no destino e sai de lá ali, diretamente da terra do tio Sam. Curtiu e mais aí, ó. 360 aí. Aí, ó. Passa de Times Square, diretamente em Nova York, deixando aqui aquele beijo na bunda aí. Curtiu, deixa aqui o seu like. Compartilha aí com a... ...cambada de vocês. Beijo na bunda, até a próxima. Você quer? Eu sou o sexo, mas é o que aconteceu. Você? Até a próxima, mano. Só tem artista estranho aqui, né? Só tem artista estranho aí. Ensenhando o vídeo é para essas figuras, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.